Nesse vídeo vou mostrar para vocês algumas coisas bem legais para se fazer em Cancún Gente, estamos agora aqui na Marina, a gente vai fazer um passeio que fica lá no alto e vou mostrar um pouquinho para vocês, vou levar vocês comigo Tchau Transcrição e Legendas por Quintal E para quem gosta de curtir um belíssimo pôr do sol, a Playa Delfines é a parada obrigatória É a única praia de onde você vai conseguir apreciar o pôr do sol, além de garantir a sua foto com o letreiro de Cancún Lá se chama Playa Delfines e é um tipo letreiro, acontece bastante casamentos, fotos, praticamente todos os books deles fazem aqui E tem um casal aqui atrás, ó, fazem para você mesmo Casaram de renovar, é muito, muito, muito linda, ela fica praticamente no final da zona hoteleira Mas compensa, vem ficar demais, o lugar é lindo, foi aqui que a gente casou, renovou os votos ontem, né E aí Bom, vamos lá E aí Se tiver tempo sobrando, dê uma passadinha no Shopping La Isla. O Shopping tem um conceito bem diferente, é todo a céu aberto e tem muitas opções de coisas para fazer, além das compras. Cancun é muito conhecida por ter uma noite bem agitada. Mesmo que não queira conhecer alguma balada ou barzinho, tire algumas horas para andar pela rua do famoso Cocobongo. O Xcareti Park tem uma torre de observação 360 que irá te proporcionar uma vista muito linda. Se você for ao parque, é só não tirar a pulseira que sua entrada será gratuita. Se você for ao parque, é só não tirar a pulseira. Our issues run so deep, now when I try to sleep. I feel so bad, I should leave. Even by the time it's done I'll be gone We both have thoughts of leaving When thoughts get thrown around But we keep going on believing And on and on you are all cried out Cause we don't feel like throwing it all away We don't feel like it E para finalizar nossa viagem com chave de ouro, o Léo me preparou uma linda surpresa Um jantar romântico na praia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixe de se inscrever no canal Curtir, comentar e compartilhar com seus amigos It's not about escaping We don't feel like it We don't feel like it Cause we don't feel like throwing it all away We don't feel like it We both have thoughts of leaving When thoughts get thrown around When thoughts get thrown around But we keep going on believing And on and on you are all cried out Cause we don't feel like throwing it all away We don't feel like it 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 A CIDADE NO BRASIL